Quer ganhar muito dinheiro agora no final do ano? Então tá na hora de você investir em uma franquia de sorvete. Nesse vídeo eu vou te apresentar as melhores franquias baratas de sorvete. Olá, eu sou Henrique Mol, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o Encontre Sua Franquia. Nesse canal falo sobre o universo de franquias, então se você aí quer mais informações, opções de marcas que existem no nosso setor, se inscreva no canal, ative o sino, porque toda terça, toda quinta é o meu compromisso com você às 11 horas, publicar conteúdo novo aqui no meu canal. A primeira franquia que eu trouxe para você é a Ice Cream Roll. Essa é uma sorveteria de sorvetes tailandeses, que são aqueles sorvetes servidos em rolos. Você vai preparar esses rolos na hora, na frente do teu cliente. Então, além do atrativo, do sabor dos sorvetes, a franquia chama a atenção dos consumidores por causa desse show à parte na preparação aí do sorvete. Segundo a franqueadora, você pode oferecer quase 900 combinações com seu cardápio. É muita coisa, não é mesmo? Você pode abrir um quiosque ou uma loja dessa sorveteria. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total é a partir de 49 mil reais. Os royalties são de 5% sobre o faturamento e a taxa de propaganda é de 300 reais. O faturamento mensal gira em torno de 42 mil reais e a rentabilidade gira em torno de 22%. O prazo de retorno do investimento vai girar em torno de 11 a 16 meses. Outra franquia de sorvetes para você investir é a Ogg Sorvetes. Esse é um supermercado de sorvetes, um lugar que você vai vender potes de sorvetes em vez de servir bolas de sorvetes aos clientes. Uma vantagem é que os preços aos consumidores são bem atrativos, então as pessoas compram muito mais de uma única vez, aumentando então o faturamento da sua loja. Eu já fiz um vídeo completo sobre a Ogg Sorvetes aqui no meu canal, eu vou deixar o vídeo num card aqui para você conhecer e conferir depois. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total é a partir de 50 mil reais. Os royalties variam conforme as compras e a taxa de propaganda é de 4% sobre as compras. O faturamento mensal gira em torno de 50 mil reais e o prazo de retorno do investimento gira em torno de 10 a 18 meses. Antes de continuar, eu só vou fazer aqui um comentário muito rápido. No começo do vídeo eu falei que essas franquias de sorvete são boas opções para ganhar dinheiro no verão, mas atenção, não é só no verão que você pode ganhar dinheiro com uma franquia de sorvetes. sorvete, aposto que você aí toma sorvete o ano todo, eu também tomo o ano inteiro sorvete. Então as franquias de sorvete sempre tem público, mesmo que o seu lucro maior vá acontecer mesmo no calor do verão. Concorda comigo? Então deixa aqui o seu comentário aqui embaixo para mim, para eu saber se você gosta da opção de abrir a sua sorveteria. A terceira marca que eu trouxe é a Milkshake Mix. Ela é uma franquia, mas não cobra alguns valores comuns do franchise. Ela não cobra, por exemplo, os royalties, mas oferece treinamento do mesmo jeito para o seu franquiado. No cardápio da sorveteria tem sorvetes, açaí, milkshakes, sundays e várias outras delícias do cardápio. Você pode operar com a franquia em um espaço entre 100 e 6 metros quadrados. 6 e 100 metros quadrados. Os modelos são de mini quiosques, quiosque e loja. E o melhor para você aí vai depender do quanto você tem para investir. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total é a partir de R$ 38.500. Os royalties não são cobrados e a taxa de propaganda também não é cobrada. O faturamento mensal gira em torno de R$ 30.000 e a rentabilidade média em torno de 33%. O prazo de retorno do investimento gira em torno de seis meses. Outra franquia de sorvetes para você é a Ice Mellow Sorvetes. Essa é uma sorveteria especial. Ela tem sorvetes premium e toppings diferenciados. Receitas exclusivas que atraem o consumidor. Além dos sorvetes, a marca também tem no cardápio o açaí, fundi com frutas, waffles, sobremesas e cafés. Como franqueado, você vai poder funcionar como sorveteria e também atender a festas e eventos corporativos. Delivre e fazer a revenda dos sorvetes. Vamos ao raio-x da franquia. O investimento total é a partir de R$ 59.000. Os royalties são de 8% sobre o faturamento e a taxa de propaganda é de R$ 500. O faturamento mensal gira em torno de R$ 35.000 e o prazo de retorno do investimento de 12 a 36 meses. Dica rápida aqui para você que está buscando franquias, feira virtual de franquia, anota esse site que está aqui na tela. É uma oportunidade ímpar de você conhecer opções que existem no mercado conversando diretamente com a franqueadora. Então acesse esse site e saiba mais. Qual das franquias de sorvetes que eu apresentei e você ficou mais interessado aí? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o site de cada franquia para você conhecer mais sobre as marcas e se inscrever como franqueado. Vou deixar também um e-book com tudo que você precisa saber para abrir a sua franquia e um link para você se inscrever na minha lista de e-mails. Então você vai receber e-mail direto com novidades aí do setor. E aqui do lado eu separei um vídeo sobre franquias de alimentação para você conhecer também. Então corre lá!